Música Gente, olha que dia maravilhoso, ó Estou indo aqui fazer uma caminhada E hoje o dia tá assim, gente Aqui é Ponta da Serra Município de Araripina, Pernambuco, ó Ei, sertãozão lindo, gente Esteja verde, esteja seco Eu gosto demais, olha como que está aqui O tempo, sabe, as coisas Já estamos no meio do mês de setembro, gente E ainda tá assim, ó, é Amanhã sendo inublado, sabe E hoje eu vou fazer uma caminhada por aqui Deu vontade de compartilhar com vocês, viu Olha, sejam sempre todos bem-vindos ao canal Ponta da Serra Se você tá chegando aqui que ainda não é inscrito Se inscreve no canal Deixa seu joinha Compartilha, tá bom E comenta E me fala aqui se na sua região tá assim Ou se já tá verde Aqui no sertão, né Porque tem muito lugar aí que chove direto Que é diferente Daqui do nosso sertão, gente Eu passava aqui Tinha só um caburé Pois agora tem três, olha Tem dois aqui Dois caburés aqui Toda vez que a gente passa eles botam Eles brigam Opa, voou, cadê o outro? Eles têm filhota aqui, sabe É por isso que eles brigam Aí agora eu vendo Aculá já tem outro Viu? Era só dois Agora já tem três Ó Acho que é um dos filhotos Gente do céu Quem gosta dessas coisas? Eu amo, viu Eles com medo de Nino aqui Nino, em todo canto que eu vou Nino vai É assim mesmo Ó, já tô lá brigando Ui Meu Deus, lá e vem Ai Eita, vem Vem bem aqui É a mão do cachorro mesmo Quem é homem? Tu quer me beliscar, é? Eita, meu Deus Bora embora, Nino Deixa os caburés aí em paz Cuidando dos filhotinhos deles Então, gente Que nem eu ia falando Aqui é muito bom Pra gente fazer caminhada, viu Vez em quando eu faço isso É, cedinho Quando amanhece assim, né É, porque apesar da seca Aqui ainda tá amanhecendo assim Nublado É, ventando muito, né Ainda venta muito Gente, o dono dessa casa aqui Faleceu há poucos tempos Ó, é É Finado Francisco Conhecido por Chico Moitinha Quando nós chegamos aqui na Ponto da Serra Eles moravam aqui, ó Nessa casinha E aí Eles Eles É Construíram essa aqui Eu tenho um vídeo deles aqui, né Ainda gravei A história dele Ele ainda foi muito ajudado O pessoal aqui na região Ajudaram muito ele Mas Infelizmente Não teve jeito Chico Moitinha faleceu, gente Viu Aqui era a casinha deles Depois que eu cheguei aqui Na Ponta da Serra Há uns 5 anos atrás Depois que eu cheguei Foi que eles construíram essa casa Mas aí agora Eles estão morando em Petrolina, né Levaram ele pra lá Pra ver se melhorava Pra cuidar melhor Mas não teve jeito, viu Um homem novo Ainda com muita vida pela frente Parece que ele só tinha 50 anos Mas Deus chamou E é isso Toda vez que eu passar aqui Eu fico olhando Sabe É Por isso que quando eu ando assim Numa casinha Eu fico Imaginando a história Dessa casinha E essa aqui De Chico Moitinha Eu conheço, né A história Conheço a A esposa Conheço os meninos As meninas E sei Como que eles viviam aqui As pessoas simples Que não se importavam Com a vida de seu ninguém Chico Moitinha Sempre lutou Batalhou pra Cuidar de seus filhos, né Hoje Não tá mais aqui Entre nós Mas que Deus tenha ele lá Num bom lugar E é isso, gente Aqui Eu sempre passo aqui, né A casa de Cleide Fica bem ali Cleide é minha afiliada Né Que Ela sempre Ela tem vários vídeos aqui no canal Também Se vocês quiserem ver É só Entrar aí No TV Ponta da Serra Cleide É uma pessoa Que tem Tem muita garra Viu E Cleide Tinha o sonho da casa própria E nunca conseguia Né Na Quando ela Juntou um pouco Que ia Comprar os materiais Entrou a pandemia E Cleide É Não Não achou Nas lojas Não tinha bloco Pra comprar, né Ela pegou E disse Pois eu não vou ficar Sem construir minha casa, não Sei lá Quando é que vai passar Essa pandemia Quando é que vai Aparecer bloco Nas lojas Chamou o filho dela Nessa época Apareceu Tinha 14 anos Ou era 15 Eram E Cavou o barro Fez tudo direitinho Sabe Ela disse que Era acostumado Ver o pai dela Fazer Tijolo Por Cleide Bateu Gente 12.500 Tijolos Só ela E o filho Viu E hoje Cleide tem a casa dela Aqui já tem Vários vídeos Né Da luta Da garra De Cleide Ela teve Muita ajuda Porque A pessoa Quando vê Uma história De garra A gente Se comove Mesmo Tem muita gente De bom coração Nesse mundo E ajudaram Hoje ela está Na casa dela Eu tenho muito Prazer De ver A casa dela E saber Que ali Foi com muita Garra Viu Então aqui Só para a casa De Cleide Vem ali No pé do morro A casa dela A casa dela Da mãe dela E só Para lá Né Mas como Hoje eu estou Fazendo a caminhada É Vou descer Aqui Né Porque assim Nossas casas Ficam ali Eu venho aqui Arrudeio aqui E volto lá E pronto Chego em casa E aqui é uma estrada Tanto é boa Pra fazer caminhada Como é Um lugar conhecido Viu Aqui só passa Gente conhecida Gente olha O gadinho aqui Né Comendo a palha Do milho Que lindo Né É isso Tem um bezerrinho novo Ali Bom dia Tem um bezerrinho novo Ali ó Lindo lindo Eu gosto Gente Eu gosto Demais De gado Viu Vocês podem ter certeza É que nem eu falando Aqui é só gente conhecida Aqui A casa de Seu Tonhão Nossa vizinha Né É Olha Aqui eles Cria Aqui eles É Duas pessoas Idosas Numa casa Que Olha como é Tudo limpinho Tudo limpinho Tudo organizadinho E olha Esse pé de pau Que coisa mais linda Bom dia Tia Kno Obrigado Eu vou passando aqui Fazendo uma caminhadinha Viu Tá bom então Mas tá tudo bom né Ui Já fez a caminhada Hoje Já fez a caminhada Hoje Ah Tá bom Ixi Tinha que não Ainda bem que o cachorro Tá amarrado Viu Olha E é Aham É por causa De Nino Nino anda mais Eu Mas Só me Só me arruma Confusão Eita Me deram com medo do bicho Pois tá bom Vou descer Viu Cheiro Fica com Deus Bora Nino Passa ligeiro Para o cachorro Não se soltar Aham Tá bom Gente Olha Olha esse cacto aqui O pessoal Planta como Se fosse Uma cerca Viu Aqui em todo canto Tem cacto Mandacaru Chique Chique É Faixeiro Olha Eu acho lindo Viu Ó Lindo Lindo E o sertão Gente Tá assim Olha Eita Meu Deus Quem mora aqui Pra cima Tem uma vista Linda Viu Aqui Ó Aqui É a estrada Que vai pra serra É pra cá Nino Como a gente vê Enquanto vai pra ali Nino acha que eu vou pra lá Não vou pra ir hoje Que eu só ando mais tu Viu Nino É Olha gente É o caminho da serra O caminho vai pra casa de Cleide Né lindo Né lindo E aqui Eu desço aqui Quando arrudei ali Minha casa já fica bem ali Viu E as estradas aqui Chega faz prazer Você fazer caminhada Tá uma estrada boa Viu Eita 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 Bom dia Aqui é muito lindo Esse Esse sertão Olha Você olha ali Pra aquele morro Pensa num lugar lindo Quando tá verde Mas eu também acho lindo Quando tá assim Seco Viu Eu acho lindo De todo jeito É sério mesmo Gente Eu moro aqui Porque gosto Porque acho bom Sabe Eu sinto paz Nessa época Você ainda sente Cheiro de poeira Né Mas quando isso aqui Tá verde Gente Você só inala O perfume Das flores Imagina aí É o cheiro das flores É o cheiro Das folhas Verdes Sabe Isso aqui tudo Fica A coisa mais linda Gente Então Como a gente tem que viver Essas duas fases Né É Secas e verdes Então vamos viver De cabeça erguida E eu gosto Das duas fases Então É desse jeito Bora que bora Ó Ali desce Pra nossas roças Né A roça Do milho Do feijão Aí E Que já fica No acerto da pista Né Outro dia eu mostrei Aí a quebra Do milho E aqui Onde vai pra casa Ali já é A vila Né A gente mora Bem pertinho Da vila Ali passa a pista Né Que vem de Araripina Pra nascente Vigilinho Vigilinho De cada um De cada um De cada um E Bora que bora E até o próximo vídeo Ó Eu saí por ali Segui ali Arrubiei Isso tudo aqui E venho chegando Por aqui Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau